Saudade define o sentimento do Diego nesse momento. Eu espero logo voltar para a escola, que estou saudade de professores. Sem aulas presenciais e sem internet em casa, o menino de 9 anos de idade veio acompanhado do pai buscar algumas tarefas. Mas não é a mesma coisa. Dá saudade mesmo de ver as salas de aula assim, cheias, com tantos sorrisos, como mostram essas fotos tiradas antes do isolamento social. A Aparecida tem hoje 114 unidades escolares, que atendem crianças entre 0 e 12 anos de idade. São 48 mil alunos que contam com o apoio do município. Todos ganham um kit escolar como esse, e também uniformes. Assim que retornarem para as salas de aula, um presente espera pelos estudantes. Cerca de 100 títulos literários. A nossa rede hoje disponibiliza, quando o aluno entra na rede, livros, ele recebe cadernos, ele recebe todo esse material de apoio para que ele possa não só receber, desenvolver uma aprendizagem bastante satisfatória. Ver salas de aula assim, vazias, e também os corredores, os pátios das escolas antes cheios de vida, chega a dar um aperto no coração. Mas desde o dia 18 de março, foi necessário fechar as portas para poder enfrentar a pandemia. Isso não significa que os quase 50 mil alunos da rede municipal de ensino de Aparecida estão sem estudar. Pelo contrário, eles continuam tendo aula em casa. Olá, criançada! Hoje à tarde tem live em casa, não sei nem. Sabe o que é isso? Você vai poder ver e conversar com o seu coleguinha pelo celular ou computador. Tem live até para os bebês. Hoje, a cidade conta com quatro escolas de tempo integral. E as crianças continuam tendo aulas de dança, educação física, teatro. Desde 2018, 50% dos alunos de Aparecida têm ainda aulas de robótica, o que contribuiu para o desenvolvimento das crianças. A intenção é expandir para toda a rede. A robótica é simplesmente mais um instrumento metodológico que o professor tem para colaborar no processo de ensino e aprendizagem. E ajudar o professor a ensinar português, matemática, história, etnografia e os conteúdos curriculares. A cidade também conta hoje com a Universidade Federal de Goiás e várias outras faculdades particulares. Matheus, que estudou a vida toda em Aparecida, espera em breve realizar o sonho do curso superior. Na minha época não tinha faculdade em Aparecida, ficava um pouco inviável para eu sair daqui de Aparecida e ir para Goiânia. Mas consegui fazer um curso técnico, estou trabalhando na minha área, mas pretendo fazer a faculdade e galgar algo melhor. Poliana também teve toda a base da educação em Aparecida e está prestes a terminar o curso de pedagogia. E a pedagogia me abriu os olhos para me ensinar também, tanto os meus filhos quanto os filhos de outras pessoas também. Aos 98 anos de vida, a cidade preserva o passado, investe no presente, pensando no futuro. Afinal, cabe às crianças continuar escrevendo essa bela história, chamada Aparecida de Goiânia. Que a educação seja realmente uma mola transformadora na vida desses alunos.